Nossa, que bochechão. Olha o bochechão, Zé. Que bonitinha. A nenê tá chorando. Ai, só vem. Tá todinha. Ela tá tremando. Que bonitinha. A Juliana não. Ela te vira a nenê. Ela tá se colocando perto da cara dela. Ela tá bonitada. Olha que bonita a nenê. A gente fechou a vira a nenê. Tá com a mão na boca. O que ela tá com a testa avarela? Ai, mas que gordinha que ela é. Que linda. Bochechão. Olha, tem bochechão mesmo. Fofa. Não. Ai, ela é linda. Olha as bochechas. Tá gordinha. Esse é o bebê de como, hein? Da Juliana. A Juliana. É. Tá duvendo. Eu não sei. Ah, mas vamos lá. Porque saiu. Aí agora é o bebê...